Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos começar essa edição conversando ao vivo com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre o dia na Câmara dos Deputados. Oi Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O Plenário da Câmara dos Deputados vota hoje o pedido do Ministério Público Federal de abertura de processo contra o presidente Michel Temer. Os deputados vão decidir se autorizam o envio da denúncia ao Supremo Tribunal Federal. A sessão começou por volta das 9 horas da manhã com a leitura do parecer do deputado Paula Biakel e também com a participação do advogado Antônio Cláudio Maris, que representa o presidente Michel Temer. Depois, vários deputados se revezaram na denúncia, desculpa, na tribuna, falando a favor e contra. Nesse momento, os líderes dos partidos estão orientando as bancadas sobre como cada legenda deve votar. Somente após essa fase é que será iniciada a votação. Os deputados vão ser chamados em ordem alfabética por Estado para declarar o voto no microfone. Para que o prosseguimento da denúncia seja autorizado, são necessários pelo menos 342 votos contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que recomendou o arquivamento da denúncia. Por se tratar de presidente da República, o STF só pode analisar o caso com a autorização da Câmara dos Deputados. A balança comercial brasileira registrou o melhor julho da série histórica, que começou em 1989. O acumulado do ano já registra um superávit de US$ 42,5 bilhões. Também recorde para o período. Nunca o Brasil lucrou tanto com o comércio internacional em um mês de julho como neste ano. A balança comercial, que é a diferença entre as importações e exportações, fechou o mês passado com um saldo positivo superior a US$ 6 bilhões. É o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, em 1989. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No mês de julho, as exportações brasileiras superaram os US$ 18 bilhões. E o país importou mais de US$ 12 bilhões em produtos. As exportações cresceram quase 15% em relação a julho de 2016, segundo o critério da média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil. De janeiro a julho deste ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 42,5 bilhões. O valor também é o maior da história, superando o recorde de US$ 28,2 bilhões registrado no primeiro semestre do ano passado. E o governo elevou de US$ 55 bilhões para mais de US$ 60 bilhões a estimativa de superávit da balança comercial para 2017. Caso se confirme, o resultado será o maior desempenho anual da série histórica, superando o saldo positivo, recorde, de US$ 47,5 bilhões de 2016. Acho que é uma expectativa realista, claramente. A gente está no sétimo mês do ano, a depender do comportamento, ela, se necessário, pode ser revista. Mas dentro aqui dos diversos estudos que nós realizamos, é uma expectativa confiável. O ritmo da balança comercial em 2017 pode ser explicado pelo aumento dos preços das commodities, produtos básicos como soja, minério de ferro e petróleo, que são cotados em dólar. A exportação de alguns desses produtos também deu um salto. No caso das vendas de itens básicos, o destaque ficou com milho, minério de cobre e petróleo bruto. As exportações de manufaturados também apresentaram aumento expressivo, alavancadas por produtos como óleos combustíveis e tratores. A balança ainda contou com o desempenho dos semi-manufaturados. Óleo de soja bruto, ferro e aço puxaram o resultado da balança comercial para cima. Uma iniciativa pioneira da empresa brasileira de serviços hospitalares, ligada ao Ministério da Educação, quer criar nos homens o hábito de cuidar da saúde. A reportagem é de João Pedro Neto. O pescador Carliani conta que nunca foi de ir muito ao médico. Só depois que teve problemas na próstata, resolveu se preocupar mais com a saúde. Eu não prevenia não, não me cuidava não, porque o homem tem esse preconceito de não procurar saúde. A mulher todo mês está no hospital procurando, mas o homem quer ser machista e acaba atrapalhando no final. Igual eu estou pagando as consequências. Hoje eu vou cuidar direto da minha saúde, porque eu já passei por problemas, então não quero mais passar. Uma estratégia idealizada pela empresa brasileira de serviços hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação, quer mudar essa cultura e estimular os homens a irem ao médico. A ideia é aproveitar a ida do homem ao hospital para um atendimento específico e fazer exames complementares para diagnosticar outras possíveis doenças, como já é feito no programa Saúde da Mulher, que funciona em toda a rede pública. A meta é implantar esse modelo nos 39 hospitais universitários federais do país até o fim deste ano. A iniciativa começa pelo Hospital Universitário de Brasília. O Check-Up Preventivo reúne desde exames simples de rotina até casos mais complexos. Aproveitar o momento que ele vai lá, ou levando um acompanhante, ou alguma pessoa da família que está lá, e ele vai fazer uma prevenção, marcar um exame com urologista, um exame de próstata, marcar uns exames laboratoriais que possam diagnosticar uma diabetes, que a diabetes depois pode ser causa importante nas doenças cardiovasculares. Então, são coisas simples. Um exame de fundo de olho para saber se existe alguma patologia oftalmológica. Então, são coisas dessa natureza que nós pretendemos, e, com isso, diminuir que esses homens possam vir a ser pessoas inativas ou mesmo ter o seu tempo de vida abreviado, com uma morte precoce. Esse urologista reforça que os homens precisam ficar mais atentos à saúde para evitar complicações. É preferível que eles detectem os problemas de saúde antes que eles comecem a ter sintomas. Então, que ele crie a cultura, como isso é muito forte nas mulheres, de avaliação regular e contínua para prevenir, para trabalhar com prevenção de problemas de saúde. Produtores rurais têm prazo até 29 de setembro para negociar dívidas junto à Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O programa de regularização rural permite que os agricultores negociem as dívidas relativas à contribuição do empregador rural, pessoa física, do segurado especial e da parte sobre a produção rural, vencidas até 30 de abril de 2017. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto